Jesus e a atualidade. Palavras de Joana de Ângeles. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais sépticos e estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob o qual muitos se ocultavam. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há dois mil anos. Roberto Assagiole, por exemplo, com a sua psicossíntese penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator desencadente das mesmas. Abraão Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade do homem. Groff, relacionado à mente com o cérebro, vê mais além e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam a religiosos. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes a conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o departamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como os mais belos jamais anotados pela Gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desempregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Pensando nesta inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com a ocorrência do cotidiano, que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fruídas, individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nestas páginas respostas para algumas das suas inquietações, rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos ansiosos pela nossa realização total. Salvador, 20 de fevereiro de 1989 Joana de Ângeles